Oi pessoal, sou o professor Costelas e estamos juntos hoje para fazer essa telinha pequena, que a gente poderia chamar assim de manchinha. Não, estou brincando, é que a manchinha é até 30 por 40, tá gente? Essa aqui também é uma tela de 1,60 por 1,40, tá bom? Vai ser uma marinha com barcos, assim no estilo bem impressionista e vai ficar bem top, muito linda mesmo, tá bom? Ó, não esquece de deixar seu like, tá? Compartilhar e se inscreva também. Vamos lá! Aqui vai ser como se fosse um morro, né? A água pra lá, mas aqui vai ter barcos, aqui também tem um morro, mas... Vou deixar mais leve, porque como vai ser impressionista, eu vou deixar ele com... Agora nós vamos vir com o barco aqui, ó... Tá vendo? Quando é quadro grande, você tem que dar uns passos atrás, pra você ver melhor só o lance da... Da proporção e tudo, tá? Senão ele... Esse aqui já vai estar mais lá dentro da água, ó... Depois, ó... Não precisa ser... Está mais lá dentro, esse aqui tá entre a areia, tá vendo? Ó... Entre a areia... Aqui nós vamos botar o outro vindo... Mais atrás ainda... Depois a gente muda ainda mais alguma coisinha, tá? Que não pode ir em três barcos, né? A gente pode botar um aqui... Bom, aqui ainda vai ter... Depois eu boto mais um, dois, três, quatro, cinco... Bem aqui assim, ó... Vai sair como se fosse... Um pouco de água, ó... Depois a gente vai botar algumas pessoas, né? Aqui vai ser a casinha do maquinista... Talvez eu até diminua ela um pouco... Deixa eu pegar um outro pincel aqui... É... Vou diminuir ela mais um pouco aqui... Aí... Pronto... Isso... Tá bom demais... Agora nós vamos começar, gente... A fazer aqui o céu... Né? Então nós vamos começar a trabalhar o céu aqui... Deixa eu ver se dá pra descer... Isso... Ah, agora ótimo, ó... Vamos começar o céu... Deixa eu pegar aqui... A minha espátula grande, tá aqui... Então vai ter uma pintura a óleo sobre tela, né? Espatulado... Então vamos lá... E nós vamos botar a nossa luz... Vindo de lá... Então aqui vai ter o sombreado, tá? Então nós vamos trabalhar de qualquer forma... A parte de cima aqui, ó... Eu boto a mão, tá vendo que quando... A tela é grande, ela balança um pouco... Porque é muito grande, né? Ó... Aí vai mudando um pouco os tons, tá vendo, ó... Porque como o céu é muito grande... Tem que ir mudando bem... As cores, ó... Olha só que legal... Não deixa muito em linha... Muitas vezes a pessoa vai pintar... Deixa uma linha pra começar a outra... Depois fica dificílimo pra tirar essa linha... Então... O ideal, ó... É ir batendo... Vai tirando as sobras... Botando na tela, tá vendo? Porque por ser uma tela muito grande... Toda ajuda aqui... Olha que interessante, ó... Bate a tinta... Troca a mão, tá? É bom você trabalhar com as duas... Até porque a tela é muito grande... Mas nem por isso não... É por causa da... Do desenvolvimento do lado criativo do cérebro, tá? E aí... Tira... Do desfixão... Agora... Tá? Um? Olha, espalhando, está vendo? E sempre que precisar de mais precisão, você volta para sua mão direita ou para sua mão que você trabalha, não esqueça. Agora para baixo vai ter um pouco mais claro, lógico. A gente vai descendo, tem que clarear. Olha só como é que esse céu é grande. O céu é grande, não é? Ele é infinito. Sempre eu desço um pouco mais do que a linha para depois subir. Então aqui eu só estou pontuando. Vamos lá. 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 Pronto, agora eu vou harmonizar e depois nós vamos bater as nuvens. Harmonizando, ó, pentear do jeito que eu quero, do jeito que você quer, como artista, tá? Porque cada artista tem uma cabeça, cada artista tem uma visão, como cada pessoa tem um sentimento, não é verdade? O quadro também não é só a teoria, é a teoria juntamente com o sentimento, a emoção com que você emprega no quadro, né? Eu gosto sempre de estar pintando o quadro quando eu tô bem. Já teve vezes de eu pensar duas, três vezes antes de pintar um quadro, porque muitas vezes você tava chateado com alguma coisa e tal, Mas não deixa não, muda um pouco, né? Pensa em coisa boa e vamos, né? Pintando, que é pra nós alcançarmos... E aqui em cima ainda vai muita coisa, tá gente? Esse céu aqui é top! Mas eu tenho que harmonizar Pra o quadro ficar na... No estilo certo, né? Olha só! Que legal aqui! Mais de leve pra tirar a linha que aparece, ó! Que legal aqui! Que legal aqui! Vamos lá! Bom, agora vamos começar a aplicar as nuvens. Só que antes eu vou jogar aqui um pouco de azul mais claro aqui embaixo. Bem clarinho aqui, que vai ser a parte do horizonte, né? Aí agora já não tem muita penteada, já vai aplicando e vai deixando. Música Música Olha que massa! Música 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 Olha a parte de baixo Tá vendo? Eu fiz uma aqui um pouco separada Olha só Trocando a espátula E vamos Agora nós vamos bater um branquinho aqui A mais, né? Olha lá Agora a gente vai batendo e deixando um pouco Vamos ali pra cima Porque a nossa luz entra assim, ó Olha só Aqui ali lá do lado E depois você ainda pode trabalhar mais um pouco, tá? Aqui eu não vou deixar já pronto, não Porque sempre cabe recurso Pra depois você fazer alguns toquezinhos Olha só que top Ó, vamos trabalhar só um pouco Desse rosa lumiere aqui Ó, eu vou pontuar Tô agora matizando Então você lembra bem o que é matizar, né? Matizar é colocar cor Harmonizar é a fusão Pronto, olha lá Matizei Gostei disso aí Vamos botar só um pouco mais aqui, ó Pronto, olha lá Matizei, ó Aí eu vou olhar daqui Uau, olha Cabelinho um pouquinho, ó Olha que massa A criação é assim E você é que cria Pronto Agora vamos olhar E vamos começar a matizar É Harmonizar por fora, né? Que eu já matizei Ó Mas não é apagar Se eu ficar batendo muito tempo aqui Ele some Então, ó Eu bato um pouco Eu não quero que ele grite também Ó Depois eu posso até mudar de ideia E botar ele pra gritar Você já viu a tela Começar A gritar, hein? Ela pode gritar, tá? Olha só Que legal Ó O que é que a gente harmoniza? Porque senão Essa batidinha aqui deu, ó Fica como se fosse um peixe fora d'água Não tá inserido no contexto, ó Não tá Fazendo parte Não tá na linguagem do quadro, né? Uau Olha só Vamos mudando, hein? Vamos harmonizar só aqui, ó E aí nós vamos deixar Vou botar mais um branquinho aqui Que eu senti agora E depois a gente vai voltar pro céu ainda Nós vamos pro mar Pra montanha Uau Deixa eu olhar aqui de trás Isso Aqui, ó Aqui cabe um branquinho, ó Aposto que você tava apontando aí pra mim Não tava? Professor, bota ali, ó Bacana Obrigado, gente Eu escutei você falando Cuidado Com o que você fala Que eu escuto aqui Ó Bem aqui, ó Aí, ó Matizei Harmonizei Aí Uau Olha aí Pronto Vamos deixar assim Depois a gente volta nele ainda Aqui ainda vai vir o morro Ó Vem uma casquinha aqui Agora o morro não vai ser definido, tá? Eu vou Eu primeiro tenho que colocar o morro Então ele vai aparecer definido Depois eu envolvo Um no outro, tá? Ó Bem aqui Eu tô só Pronto Rando Pra baixo não É mais aqui Mas eu tenho que descer pelo menos Uns dois centímetros Que é pra Conseguir a harmonização Senão a gente não consegue Olha que legal O que é que ela tá nisso? Com que essa montanha Na realidade Tá lá atrás Na linha do horizonte, ó Que é mais ou menos aqui, ó Tem que pagar o porção Que é que ela táis Os dois e depois vai ter o mar mas o mar também não vai ficar subdividido não mas agora eu tenho que fazer essa parte de cima vamos dar uma olhadinha aqui agora também aqui por causa da linguagem das cores nós vamos pegar um pouco dessa tinta olha só vamos harmonizar um pouco porque eu matizei pouca tinta agora harmoniza por causa da linguagem das cores porque senão vai ficar ali uma cor e o resto do quadro não tem olha só que toque agora nós vamos aqui para a montanha a montanha não vai ter muito detalhe porque ela está muito distante vou até pegar a outra espátula então vamos ver aqui olha olha isso aqui que é o que da questão olha eu subo um pouco no céu volto para a montanha olha com isso a gente quebra a pancada da linha a simetria a geometria tem que ter que é geométrico mas você não precisa deixar ele olha a luz entra no quadro agora eu harmonizo a parte de baixo primeiro não muito limpando assim no papel sempre olha que top nossa nossa esse aqui tá agora eu venho de cima para baixo entrando um pouco quando você vê que sujou muito a espátula tu vai no papel e tira entra um pouco olha que legal pega papelzinho eu usei muito tempo no lugar dessa toalhinha de papel porque esse papel é gênico mais barato né aí você pode usar já usei até na época que eu era mais novo inclusive na escola de Belas Artes lá do Rio eles tinham lá pedaço de papel de lista telefônica cortada espécie assim eles faziam um buraco amarrava e a gente puxava amarrava assim com a fitinha aí você puxava então papel velho jornal velho né olha então de vez em quando eu limpo o pincel e posso entrar mais olha 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 que legal mas sempre lembrando de limpar vou botar o papel mais aqui porque senão fica difícil e ó quando eu descer eu desço mas não volto lá porque sujou ó volto só na montanha olha olha só que legal uau agora eu vou botar também aqui um pouco de Nápoles por causa da linguagem das cores olha só limpo só superficialmente né pra não desperdiçar muita tinta olha só ó nossa luz entra assim né vamos matizar primeiro ó sempre lembrando né pra você ficar top matizar é colocar cor aí você tá matizando agora ó sentindo sem pentear muito ó eu vou harmonizar um pouco ó por causa da linguagem das cores olha que bacana limpando nossa tá demais eu já tô apaixonado pelo quadro olha que olha só gente que coisa agora eu vou levantar ele um pouco pra gente ir pro mar pra gente ir pro mar aqui nós vamos clarear um pouco pouca coisa pero não útil que aqui é a parte mais rasa né eu não posso manter o mesmo tom lá do fundo quanto aqui da frente por quê? porque aqui vai tá mais claro né ó então nós vamos deixar o mar só até aqui aí também agora vamos harmonizando ó o mar deixa mais batidinho olha só que legal vai pegando papel vamos dar mais um clarinho só aqui nessa beirada olha que coisa linda não pentia muito sempre harmonizando um pouco só pra dar um movimento de água uau olha só pegando papel olha só que legal vou descer até um pouco mais aqui olhando agora tá vendo? uma coisa a gente vai precisando prestar atenção sempre aqui aqui ainda é a montanha do fundo vamos deixar só até aqui olha só olha só que legal um pouco de sombra do barco a gente já vai colocando olha só que legal esse aqui vou até descer um pouco ele não ele nem tinha que estar aqui ó agora do lado de lá vamos botar um pouco de sombra e também um pouco de luz e também um pouco de luz pra poder mostrar a sombra né porque senão você não mostra a sombra não muita luz ó do lado de lá do lado de lá um pouco lá do lado de lá do barco e um pouco aqui na frente olha só olha só olha só nesse tom aqui nesse tom aqui mesmo clareando ele um pouco vamos jogar uma montinha não muito forte ó porque aqui não pode ter uma reventação muito alta mas olha só que legal agora vem um clarinho em cima deixa eu trocar a espátula até porque essa está muito grande vamos pegar a gorrinha de novo e essa daqui é top ó a movimentação da água só um pouco não muito quebra um pouco a linha vamos olhar aqui mais de trás um pouquinho só assim bota a mão na tela pra você fazer a ondinha que sobe ó e agora é só soltar olha só olha aí lá em cima também eu vou tirar um pouco aqui eu deixei aqui vai ter barco mas eu vou quebrar um pouco essa altura porque eu boto por cima depois é ótimo ó não vamos deixar linhas né ó agora aqui porque como está muito distante nós não temos linha divisória de mar com montanha poderíamos até trabalhar com branquinho alguma coisa mas é isso que eu estou querendo tirar aqui ó olha só que legal diminuir mais um pouco ainda aqui isso deixar só um buraquinho olha só olha só que toque vou pegar a espátula grande agora pra nós iniciarmos aqui na areia então vou levantar mais ótimo ó mesmo coisa tá vendo primeiro eu matizo depois eu harmonizo tá vendo Olha só que legal Tem que entrar um pouco ali na água Olha só Que top E deixa um pouco do azul Porque isso aí já é areia mesclada com água Porque ali é aquele movimento todo Da água ali com as ondinhas terminando Vamos para esse barco aqui agora Vamos Primeiro eu demarco o barco Aqui só um pouquinho eu vou fazer a casinha do maquinista lá né do capitão Depois nós vamos ver o tamanho Tudinho né Para eu ficar realmente no desconforto Eu boto a mão para ele não balançar muito Porque como a tela é muito grande Tudinho Agora nós vamos aqui para a casinha do capitão Eu vou até trocar a espátula Para pegar um pouco menor Para nós Aqui no espaço Depois eu vou subir mais um barco aqui tá Então nós vamos A luz A luz tá vindo de lá pra cá tá gente Então vamos lembrar sempre disso Porque o artista sempre tem que estar ligado do lado que a luz vem Então aqui é sombra Aqui debaixo também um pouquinho Mais um pouquinho mais Vamos lá. Olha só que bacana que vai ficando. Agora aqui vamos voltar para a carcaça do barco. Olha só que legal que vai ficando. Isso aqui já é um barco bem maior. Aqui é lógico que nós não vamos nos preocupar com a linha do final do barco. Agora nós vamos trabalhar essa parte superior do barco. Vamos trabalhar um pouco de luz nessa parte aqui. Olha só. Olha só que legal que vai ficando. Agora aqui antes de terminarmos aqui, que aqui vai ter uma cerquinha, uma grade, nós vamos começar a botar os mastros. Aí eu vou escolher de volta aqui aquela espátula, que é melhor para nós primeiro pontuarmos o mastro. Então, vai ficar um aqui perto da cabine. Eu vou botar esse mais para cá, que eu vou botar no pé da cabine ali. E vamos botar aí um pouco encaminhado aqui. Tá vendo? Olha como é que já vai dando um tchan, né? Então, primeiro eu pontuo um fininho, que é para eu poder ver a altura pelo tamanho do barco. Então, até aqui, deixa eu olhar de longe um pouco, a altura, ótimo, depois a gente pode crescer mais, né? Vamos pontuar o outro aqui, e depois eu já volto nesse, vamos fazer o outro aqui, um pouco menor do que esse, que esse é o mastro central, tá vendo? Então, vamos lá, vamos trabalhar nele, então, com a lateral da espátula, ó, nós vamos engrossando o mastro, né, lógico. Agora, nós vamos pegar um pouco do lado de cá, é mais claro, claro, né, porque tá na luz. Olha só, que legal que vai ficando. Daí, em cima, você deixa mais fino mesmo. É aqui, ó, tá vendo? Tem que ser compatível com o barco, se eu botar um maço muito fininho, vai ficar fora, né? Não vai ficar legal. Olha só, como é que um barco desse, como é que, na hora que abrir as velas, ó. Como esse aqui não é o mastro principal, não precisa ser da mesma espessura. Ele pode ser um pouco mais fino, por não... É ter muito peso nele, né, a vela é menor, tudo é menor nele. Isso, agora nós vamos trabalhar a luz, mais um pouquinho da luz dos dois. Limpando sempre o papel, né, pegando sempre um papelzinho na mão, ou um paninho velho. O que você achar melhor pra você trabalhar, tá? Olha que legal. Vamos pra o goto menor. Olha que legal. Olha que legal. E também aqui na borda. Já vamos... Olha como é que a gente já joga eles pra trás. Né, mas puxou? Mas agora aqui é que está. Vamos acrescentar mais umas coisinhas. E aqui nós... Esse aqui ficou até diminuindo um pouco. Aí, olha que top. Agora nós vamos fazer as linhas. São umas quadrinhas, né? Então vamos lá, vamos botar uma aqui. Ah, moleque, olha que fera. Ah, não, aqui ainda falta a janelinha, peraí. Normalmente vão duas aqui. Uma portinha. Vamos botar outra janelinha daqui. Isso. Agora vamos botar a luz, porque o mastro sai de trás, ele não sai ali da frente. Mas na hora de fazer o mastro, tá vendo? Ela passou à frente. E aí E aí E aí E aí